Música Governo do estado do Acre solicita estudos a Eletrobras Acre para baratear custo de energia elétrica para as empresas do Alto Acre. Os donos dos frigoríficos Acre Aves e Dom Porquito se reuniram com a deputada Lila Galvão para buscar uma saída. Eles constataram que o alto custo de energia elétrica no estado é um dos fatores que inviabiliza os empreendimentos. Inicialmente, Lila pediu ao executivo a isenção ou a redução do ICMS na tarifa de energia para as empresas. Mas o governo afirma não poder abrir mão dessa fonte de renda. A parlamentar, que saiu de uma reunião com o secretário da Fazenda, disse que um novo caminho passou a ser estudado para auxiliar os pequenos, médios e grandes empreendedores da região de Brasileia e Epitácio-Holândia. Para poder motivar os produtores, tanto de frango quanto de suíno, a continuarem com os investimentos, que é de fundamental importância para a geração de emprego, para a geração de renda, para a sua própria subsistência. Então, o governo propôs e articulou junto a Eletrobras, no sentido de que a própria Eletrobras apresente uma proposta de redução desse custo de energia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto